Olá, terça-feira da oitava da Páscoa, 19 de abril, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal, que satisfação, filho amado, filha querida, receber você aqui agora para essa reflexão da palavra de Deus, estamos na oitava de Páscoa, estamos vivendo esses oito dias como um só, no júbilo da ressurreição do Senhor, acreditando que se ele venceu a morte, o mal, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, tá bom? Olha, se você é novo, nova aqui no meu canal, por gentileza, já se inscreve agora no canal, não deixe de se inscrever, não é? Você me ajuda a evangelizar se inscrevendo, inscreva-se agora aqui no canal, não custa nada, rapidinho e também ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, tá? Porque assim e só assim você me ajuda a evangelizar mesmo, porque é assim que o YouTube entende que esse é um conteúdo bom, um conteúdo relevante e mostra, revela esse conteúdo para mais pessoas, tá? E compartilha também o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, porque assim também mais pessoas vão recebendo a palavra do Senhor. Olha, o evangelho de hoje, nessa terça-feira, está em João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18, os evangelhos todos, claro, relacionados com a realidade da ressurreição do Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Uma cabeceira à cabeceira e usou o outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram, meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, eu ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do Pai, vosso Pai. Do meu Pai, vosso Pai, do meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou-lhe, contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória, vós, Senhor. Gente, linda essa aparição de Jesus na Maria Madalena. A gente vê aqui o amor de Maria Madalena por Jesus. Ela foi lá chorar, estar perto do corpo dele, manifestar o amor dela, pela presença, pelo corpo dele morto ali, fazer a sua oração. Ela de fato foi tocada pelo amor de Deus, curada, liberta por Jesus e demonstrou um grande amor. E nessa busca de Deus, ainda que na cabeça dela um Deus morto, que não estava, já tinha assustado, né? Mas na cabeça dela estava morto o homem Jesus. Na busca de Deus, Deus se revelou a ela. Olha que fantástico. Todas as vezes que você se coloca a buscar Deus com sinceridade, que você tem sede de encontrá-lo, de demonstrar o seu amor por Ele, Ele se manifesta a você. porque Deus não resiste a um coração que o busca com sinceridade, humildade, verdade. Repito, Deus não resiste a um coração que o busca com sinceridade e verdade. Deus quer se revelar. E saiba disso. Você pode se sentir fraco, pequeno, limitado, pecador, atarefado, é tanta coisa. Não desista de buscar a Deus. Faça esforço para encontrar a Deus todo dia. Às vezes eu vi uma pessoa que ela trabalhava num serviço pesado e tinha ali, a um quilômetro do trabalho dela, uma igreja que ficava aberta, uma capelinha com o Santíssimo. Ela tinha pouco tempo para almoçar, mas ela almoçava mais rápido ainda, às vezes fazia jejum. Ia a pé até essa capelinha, ficava lá meia hora do seu almoço em adoração diante do Santíssimo. E ela me falou das graças que ela colheu, das bênçãos. Porque veja bem, todas as vezes que a gente se esforça para estar com Deus, Deus, Ele se revela a nós, ou seja, Ele não se deixa vencer em generosidade, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos abençoa, Ele nos exalta, Ele nos levanta, sabe? Então, busque a Deus com força. Busque a Deus. Ainda que você sinta, tem gente que diz isso, ah, o que eu faço é tão pouco. Faça o teu pouco, mas continue fazendo. Não entregue os pontos, não deite a toalha branca no chão, né? Fazendo aqui a metáfora, usando a metáfora da luta livre. Não, não. Vai, continue buscando Deus. Nessa pessoa, ela tinha aquele espaço, ela não tinha tempo, na verdade, mas ela comeu mais rápido, porque ela entendeu que Deus era uma prioridade para ela, e que a oração era importante. Então, ela comia mais rápido, não ficava ali conversando com os amigos e corria para a igrejinha. Conheceu ali o zelador da igrejinha, emprestava a chave, às vezes, para fazer a adoração, né? Na igrejinha. E rezava. E como ela colheu frutos maravilhosos. Ai, padre, eu sou muito corrido. Mas se esforce para buscar a Deus. Do carro até o trabalho, vá rezando o texto. Vá rezando o texto. Reza três dezenas, na volta você reza mais duas. Na hora do almoço, tira um tempo para ler a Bíblia, para ir ao Santíssimo, para rezar o texto ao Rosário, para falar com Deus. Se esforce, nem que seja acordando mais cedo de madrugada, para rezar. Não tem tempo para rezar? Trabalha, estuda. Acorda de madrugada, uma hora mais cedo. Você vai ver quantos frutos você vai colher disso. Invista na sua intimidade com Deus, porque o maior beneficiado, beneficiada vai ser você. Maria Madalena foi ali buscar Jesus e Jesus ressuscitado a encontrou. Ela demorou para entender, porque às vezes quando Deus nos visita, é tanta graça, é tanta bênção, que parece que demora para a ficha cair. Mas, de repente, ela percebeu, e disse rabunim em hebraico, quer dizer, meu mestre, é você. Ele se manifestou e a chamou pelo nome. Depois ela foi anunciando, eu vi o Senhor, que é a consequência de quando Deus se manifesta e de todos nós que fomos batizados e Deus já se manifestou a nós no sacramento, nós temos que testemunhar. Eu vi o Senhor, Ele está vivo para todos. Deus, mas não desiste de buscar a Deus. Deus disse no documento, aliás, desculpa, São João Paulo II disse no documento Fides et Ratio, Deus sempre abençoa o esforço da busca. Busque a Deus. Tanto que está escrito, batei e você era aberto, pedi e recebereis, buscai e encontrareis. Mateus 7,7, Jesus disse. Deus não quer que nós sejamos acomodados, mas Ele quer que nós o busquemos com os meios que a gente tem, com as condições que a gente tem, que Ele vai nos abençoar no caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sob vós, sob a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, não saia daqui sem deixar o seu comentário, nem que seja uma linha, três palavras, o que Deus falou com você, como você tem entendido, entendeu aqui essa Evangelho, essa reflexão. E partilhe aqui também como é que tem sido a sua busca de Deus. Você tem buscado a Deus com força? Você tem se entregado a Ele mesmo? Digita aqui nos comentários, tá? E digita também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que o Padre vai rezar com muito gosto, tá? E também, hoje, terça-feira, nós temos um encontro marcado às oito da noite pela TV Canção Nova, o programa Para Ser Feliz, de oito às nove e meia da noite. Você é convidado a acompanhar, você é convidado a colocar o despertador aí para despertar sete e cinquenta e cinco, para você assistir pela TV ou pelo canal da Canção Nova no YouTube, direto do seu celular, tá bom? Ótima terça-feira para você!